E aí bora lá de Enduro, em 1973, nem era nascido. Vamos segurar. Tem quanto tempo que eu vou fazer isso aqui? É difícil! Tem tempo, né? Ah, é muito difícil! É, tá correndo muito já! Olha a neve! Perfeita! Acho que o negócio é esse, não acelera tanto! Nem sultaneto! Que isso, curva é essa? E aí? O que é? Já... Não é que é? Que é o ponto? Ah, é o céu, absurdo. Olha, o que é isso, hein? E nem bravo, cara, bravo, sim. Que isso? Ah, é demais, hein? É bom. Ah, que você vai enxergar isso aí? Ah, que você vai enxergar isso aí? Ah, que você vai enxergar isso aí? Ah, é zero. É zero. Ah, que você vai enxergar. É zero. Eu aguarde. Se você está acelerando tanto mais, meu Deus. Olha O que é isso? Isso que é curva, isso aí que é curva E aqui não Tá correndo Ai Transcrição e Legendas Pedro R. E aí, ah, não é pra ir. Tá bom, deu pra ir, véi. Poi se lá, en dúo.